Aquela estrada, bem em frente uma encruzilhada, todo ano a gente via, lá no meio do terreiro, a imagem do quadroeiro São João da freguesia. De um lado tinha fogueira e ao redor a noite inteira tinha caboclo violheiro. E uma tal de Terezinha, cabocla bem bonitinha, sambava nesse terreiro. Era noite de São João, tava tudo no serão, tava Ramão Cantador. Quando foi de madrugada, saiu com Tereza pra estrada, talvez confessasse o amor. Chegou no lado, era o festeiro, acabou pro bom o violeiro, sentiu frio seu coração. Depois na cinta, o ponhar, e foram os dois se encontrar, era o rivado. Hoje na volta da estrada, bem em frente a encruzilhada, ficou tão entristos ver não. Por causa de Terezinha, essa tal de caboclinha, nunca mais teve São João. A pera de beira de estrada, que vive assim descoberta, por dentro não tem mais nada. Por isso fico descoberta, morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. Mas quando Chico foi embora, na vila ninguém mais sambou. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. A causa dessa tristeza, sabida em todo lugar, foi a cabocla Tereza. Com outro ela foi morar. E o Chico, a cabrunhado, largou então de cantar. Vendo triste e calado, querendo só se matar. E o Chico, a cabrunhado, largou então de cantar. Emagrecendo, coitado, foi indo em ter se acabar. Chorando tanta saudade, e quem não quis mais voltar? E todo mundo chorava, a morte do cantador. Não tem patoque nem samba, sertão inteiro chorou. E todo mundo chorava, a morte do cantador. A morte do cantador. O oi e esse rio do nariz. O oi e esse rio do nariz. Oh, o oi e esse rio do nariz. O oi e esse rio do nariz. Por a flor de uma mansão, muro alto rodeava quase todo o quarteão. Um casal de capa preta, sangue apurado alemão, vigiava a grande casa, desde os fundos ao portão. Quando a cachorra criava, oh meu Deus, que judiação, os vizinhos estranhavam a atitude do padrão. Ele ia na minha asa, fazer a separação, as fêmeas ele matava, só os machinhos que não. Uma noite ela criou, lá no canto do porão, ele foi de manhã cedo, fazer a separação. Encontrou quatro machinhos, caninhada lá no chão, por não ver nenhuma fêmea, sorriu de satisfação. Como é a natureza, o extinto do animal, ela escondeu só as fêmeas lá no fundo do quintal. Quando foi no outro dia, ele ouviu o choro mirar, ele foi pra chegar perto, mas não pôde aproximar. A cachorra embraveceu, vê seu dono respeitar, o que Deus pôs nesse mundo, só ele pode te ar. A atitude da cachorra foi pra ele lançar, ela fez papel de gente e ele papel de cano. Um rapaz com sua viola foi chegando. Um rapaz com sua viola foi chegando. A mocinha respondeu com um gesto indelicado. Para mim você não passa de um medico conformado. Você com essa viola é o caipir atrasado. Não tenho onde cair morto e quer ser meu namorado. Só transo com gente nobre, você é um rapaz tão pobre. Não namoro o pé rapado. O rapaz muito educado então disse pra menina. Ando com essa viola pra cumprir a minha sina. Mas sou muito caprichoso, só tenho prédio de esquina. Você com essa arrogância é uma falsa grampina. Onde mora não é seu, esse prédio aqui é meu. Você é minha equilina. Me chame como quiser, de caipir ou de você. Esse chapéu representa o trompéu de boiadeiro. Não largo dessa viola, porque sou bom brasileiro. Atrasou seu aluguel, vim receber meu dinheiro. Cumpra melhor seu dever, sinta orgulho de ser inquilina de violeiro. Não suportando a saudade, meu bem vim te visitar. Trazendo flores bonitas, pra o nosso amor enfeitar. Distante dos teus carinhos, eu sofro tanto e reflamo. Sem pensar em despedida, vou terminar minha vida. Nos braços de quem eu amo. Oi, paixão, os braços de quem eu amo. Nosso amor não tem limite, não sei onde vai parar. Quanto mais você me ama, mais eu quero te amar. Uma dor de puto ver, machuca eu e você. Somos dois apaixonados, vive alguém ao nosso lado. Somos dois apaixonados, vive alguém ao nosso lado. Amém. O que é isso?